Esta é a carta que ela mandou para você. Ela disse alguma coisa? Nunca mais! Súbito lamento, cantei o lamento das sacerdotisas naufragadas, O canto camponês, a terra dos entes gigantes, Com as sílfases a entrelazar suas copas, A fim de despertar a aventura de seus sinais. Na melancolia das tardes de outono cantei, Pedia sementes de asas espalharem minhas preces, O desabrochar de cada flor por onde passasse, Exalassem o perfume sussurrando meu nome. Não suporto mais estas linhas mal feitas, Que o cimento seja a minha herança.